Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A projeção para a inflação em 2017 caiu pela oitava semana consecutiva. Agora, a previsão é de que o ano termine com a taxa de 4,36%. E quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa noite. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. As informações fazem parte do Boletim Focus, que é uma publicação semanal em que analistas do mercado, cerca de 100 analistas, fazem essas estimativas. Segundo os analistas, também há uma estimativa de inflação mais baixa no ano que vem, exatamente em 4,5%, que é a meta perseguida pelo Banco Central. A edição desta semana do Boletim Focus também traz um cenário mais positivo para o Produto Interno Bruto em 2018. O PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período de tempo. Então, a estimativa para 2018 é que o PIB do Brasil cresça em 2,37%. Roberto. Está ótimo. Obrigado, Luana, pelas informações. E o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda começa amanhã. O programa para preencher a declaração já está disponível na internet. Para este ano, a Receita espera receber mais de 28 milhões de declarações. Está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2016. Também deve declarar quem teve rendimentos isentos em mais de R$ 40 mil no ano passado, quem obteve ganhos de capital ou realizou operações em bolsas de valores e ainda o contribuinte da atividade rural com receita superior a R$ 142 mil. Quem não entregar fica sujeito à multa, que ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Pode ser uma multa alta e uma multa mínima, mesmo para quem não tem imposto a pagar, de R$ 165,74. E lembrando que os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo têm mais chance de receber a restituição antes dos demais. O programa gerador da declaração está disponível na internet desde o último dia 23. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Downloads de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. As principais cidades do país receberam neste carnaval um reforço na fiscalização contra o trabalho infantil. No Rio de Janeiro, o bloco Catalatas conscientizou o pessoal com bastante animação. Crianças trabalhando só se for na brincadeira. É com esse enredo que o bloco carioca Catalatas promete embalar os pequenos foliões no carnaval. Além de animar a multidão, a Batucada conscientiza e dá o recado. Lugar de criança é na escola. Catalatas é contra o trabalho infantil, né? A preocupação nossa das crianças está na escola, está se divertindo, brincando, não está trabalhando, não sendo explorada. Essa é a nossa preocupação. A gente está tentando conscientizar as pessoas a não deixarem suas crianças trabalhar, mostrar para elas que o lugar da criança é na escola. E o governo apoia o trabalho do Catalatas. Essa auditora fiscal faz parte do Comitê de Mega Eventos do Rio de Janeiro, criado na Copa do Mundo para proteger crianças e adolescentes de exploração nesse tipo de evento. A gente faz esse trabalho de sensibilização de informação, tem que ser constante, né? Porque na verdade o trabalho infantil, o trabalho ilegal é uma causa, a gente trabalha com a causa. As consequências são várias. O trabalho infantil é crime. Mesmo assim, em 2015, o Brasil ainda tinha mais de 2 milhões e meio de crianças e adolescentes nessa situação. E nos períodos de festas, como o Carnaval, esse número é ainda maior. Por isso, o Ministério do Trabalho tem intensificado as ações de fiscalização em todo o país. O que nós temos visto com habitualidade é o trabalho infantil na informalidade, não em estabelecimentos constituídos. O que seria isso? É o pequeno varejo, são as crianças que são exploradas para o venda de comércio de balas, doces, ambulantes. O superintendente lembra que a população também pode ajudar a combater o trabalho infantil. Não comprando, não consumindo nenhum desses produtos que são oferecidos pelas crianças que estão sendo exploradas nesse tipo de trabalho. E para ajudar a compor um enredo sobre o tema, ninguém melhor que os próprios adolescentes. Adoleta, repetir por lá, é carnaval, venha por lá, na pátria, amanhã, gente, eu sou catalatas contra o trabalho infantil. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E até a próxima edição do Repórter NBR.